Essa linda flor é a trombeta chinesa. Ela tem este nome porque ela se parece com uma trombeta. Olha só a flor. Ela faz como... parecida com uma trombeta. Ela é uma linda trepadeira. Olha as folhas dela. São bem verde escuro. E ela dá a sua flor na ponta do galho. Ficando assim pendente. E ela é uma trepadeira muito linda. Vou mostrar para vocês as garrinhas dela que ela usa para subir e se agarrar nas coisas. Aqui no caule dela, ela tem as garrinhas. As garrinhas dela, ela se agruda no concreto, no telhado, onde você... No portão, na entrada do portão, naquela soleira do portão. Ela fica muito linda, ornamental, para ter no pergolado. Eu plantei esta minha aqui e vou estar fazendo um pergolado para ela estar subindo. Ela é... Então, uma trepadeira, ó. Dá para ver que vai saindo ali, né? As hastezinhas. Se eu tivesse ela no pergolado, ela já estava se agrudando. Mas como eu ainda não coloquei ela, ela está pendente ali. E eu fiz aqui, esses arames aqui. A minha gata, essa gata aqui, ela tem costume. Ela mama nela mesmo, ó. Interessante. Ela tinha o costume de vir defecar aqui no pé dessa planta. Aí eu peguei, coloquei pequenos arames fincados. E ela não veio mais fazer as necessidades dela aqui. Foi uma coisa excelente. Porque senão acaba matando a planta. Esta planta, ela tem seis meses. Ela, eu já comprei ela seis meses que ela está plantada aqui, né? Mas eu já plantei ela adulta. Ela veio para mim sem broto, sem folhas. Mas ela já era adulta. Então, este é o primeiro ramalhete que ela me soltou. Primeira flor que ela me deu, foi esta aqui. A gatinha, ela gosta muito dessa planta. Mas, defecar ali, ela não consegue mais. Bom, deixem seu joinha. Se você gostou deste vídeo, né? Compartilhe com seus amigos. E se não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Deus te abençoe. E se inscreva no canal.